Música Interrompemos este noticiário para dizer William e Kate já são marido e mulher O Duque e a Duquesa de Cambridge saíram há poucos minutos aqui da abadia de Westminster onde foi celebrada a cerimónia Milhares de pessoas estão nas ruas de outros para fechar o casamento real William e Kate estão a caminho do Palácio de Bucking Dentro de alguns minutos devem cumprimentar a população a partir da varanda É tudo por agora a partir de Londres Inglaterra, Pedro Marcelino em direto